A unção de Deus é algo que vem pra capacitar Faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte Quando na batalha está Qualquer coisa virá a amar Nas mãos de quem tem um sangue Uma queixada mata o rio Uma capa abre o rio Assim foi no Rio Jordão Uma pedra vira bar Com a trombeta, a terra vai e as muralhas vêm ao chão A unção de grito que você passa por cima do inimigo E aonde você chega a diferença faz Você canta, você fala e Deus faz um milagre É na unção divina que eu chego a ter um milagre É na unção, é na unção que você encontra poder É na unção, é na unção que você encontra poder É na unção, é na unção que você aprende a perceber É na unção, é na unção que você está ungido Quem é ungido vence Nunca é crescido Em nome de Jesus Você está ungido vence Qualquer coisa virá a amar Nas mãos de quem tem um sangue Uma queixada mata o rio Uma capa abre o rio Assim foi no Rio Jordão Uma pedra vira bar Com a trombeta, a terra vai E as muralhas vêm ao chão É na unção divina que você passa por cima do inimigo E vai E aonde você chega a diferença faz Você canta, você fala e Deus faz um milagre É na unção divina que eu chego a ter um milagre Nesse lugar Mesmo que você mesmo comece a cantar E Deus manda um antigo É na unção, é na unção que você tem um milagre É na unção, é na unção que você tem um milagre É na unção, é na unção que você tem um milagre É na unção, é na unção que você tem um milagre É na unção, é na unção que você tem um milagre